Eu sou Cris Gato. Eu conheci o meu pai quando eu tinha 28 anos de idade. E eu já tinha me decidido, ainda quando criança, que quando eu tivesse meus filhos, eles iriam saber quem o pai deles era. Isso faz parte da história da minha vida. Ainda me lembro daquele momento. Todo mundo me parecia tão feliz. Por que eu não podia ser como eles? Pagou os impostos? Não, eu vou ter que pedir prorrogação. Fica tranquila, tá? Tenho que voltar para o trabalho. Eu quero ver um emprego. É? Que emprego? De corretor. Não vai ser a astronauta? Olha, eu já estou fazendo hora extra há quatro meses, Cris. Qual é o seu problema, hein? Relaxa, tá? Nós vamos sair dessa. Tudo vai se resolver, tá bom? Você já disse isso antes, quando eu estava grávida. Conheça essa história. Então você não confia em mim? Tanto faz. Estou nem aí. Estou indo embora. Estou indo. O quê? Ouviu o que eu disse? Espera, linda... Estamos indo. Estou indo embora. Estou indo embora. Comecei a pensar em Thomas Jefferson. A declaração da independência. A declaração da independência. Vai buscar a felicidade. Me responde uma coisa. Você é feliz? Sou eu. Porque eu sou feliz. E se você é feliz e eu sou feliz, isso é muito bom, né? Disse que é inteligente. Eu acho que eu sou, sim. E quer aprender esse negócio? Sim, senhor. Quero aprender esse negócio. Posso dizer uma coisinha? Ah... Eu sou o tipo de pessoa que se você faz uma pergunta e se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu aposto que eu sei achar a resposta e eu vou achar a resposta. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo, se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Como vai ganhar a vida? Eu fiz uma entrevista no Admitter para um estágio e eu consegui. Não tinha salário, nem mesmo uma promessa aceitável de trabalho. Um candidato era contratado no final do programa de um total de 20. Então eu seria o melhor do meu estágio. De vendedor a estagiário. E lá estava eu de novo, chegando cedo. Selecionem pessoas qualificadas. Pessoas qualificadas se interessam em investir e ter dinheiro investido. Grace, muito obrigado. Obrigado a você, Dina. Tudo de bom. Ah, e você tomou a decisão certa. Obrigado. Nada. Porque quando eu era jovem, tirava A no teste de história ou em outra matéria, eu tinha certeza de tudo que eu poderia ser. E que nunca eu seria um fracassado. Oi, como vai, Chris? Sim, o Fromm, prazer em ver. Belo termo. Eu pensei em usar uma camisa nova hoje, mas... Afinal, hoje é o meu último dia. Obrigado. Obrigado. Mas... Use uma amanhã, tá bem? Porque amanhã será o seu primeiro dia. Você aceita isso? Você aceita isso? Sim, senhor. Boa sorte. Obrigado, obrigado. Obrigado. A Chris... Chris, tem cinco pratas. Eu esqueci a carteira lá em cima. Depois eu te pago, eu juro. Cinco, cinco, tá bom? Está ótimo. Obrigado, Chris. Obrigado. Eu ia esquecendo. Obrigado. Essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se felicidade.